O último domingo foi de festa para o setor esportivo de Pontes e Lacerda. Aberto às oito da manhã, o primeiro torneio de futsal feminino levou atletas e torcedores ao ginásio Larissa durante todo o dia e parte da noite. Além de muito charme e beleza, as atletas do futsal mostraram habilidade e determinação. Nas arquibancadas, torcedores que colaboraram diretamente para a realização do primeiro torneio de futsal feminino de Pontes e Lacerda. Muito bacana a iniciativa dessas meninas que estão trazendo essa integração de outros municípios aqui para Pontes e Lacerda. E sem dúvida alguma já tem uma indicação na Câmara de um vereador que já indicou para que faça parte do calendário a partir de 2014. Muito bom para que se torne algo bastante legal. Eu tenho uma alegria enorme de estar a primeira vez patrocinando esse torneio e eu fico muito feliz de ver essas pessoas aqui desfrutando a sua hora de lazer nesse esporte. Também agradeço o apoio da prefeitura, nosso prefeito Donizete, com o secretário que tem desempenhando no esporte mesmo. O vereador Ebinho e os demais vereadores sempre apoiando o esporte no nosso município. E não é dessa vez aí a gente está apoiando o primeiro torneio de futebol feminino aqui do nosso município. A importância, a motivação que eles tiveram para organizar isso, veio equipes de fora, de quatro marcos aí, dos municípios de quatro marcos, do município de Indiavaí, Adrianópolis, entre outros mais aí, que vieram a brilhantar e prestigiar a nossa cidade. Então, de parabéns a professora Luceni, a Érica, toda a equipe do União UFC e também os nossos colegas aí, os demais vereadores aqui da Câmara Municipal de Pontes e Lacerda que contribuíram e muito. À noite também marcaram presença no ginásio Larissa, os vereadores Cláudio Távora, italiano, e Romes Amorim, presidente do Legislativo Pontes e Lacerdense. Numa partida bastante disputada, as meninas do Unidas por Acaso de Pontes e Lacerda, após empatarem em um a um no tempo regulamentar, perderam o terceiro lugar nos pênaltis para a equipe do Distrito de Adrianópolis. A final entre as equipes de Campos de Julho e São José dos Quatro Marcos foi muito disputada. Melhor para São José dos Quatro Marcos, que sob a liderança da capitã Amanda Moretti, venceu por 3 a 1. A gente sofre muito em questão de transporte, patrocínio para poder estar participando desses campeonatos na região do estado de Mato Grosso. Felizmente, nós conseguimos patrocínio dessa vez, o prefeito nos ajudou, vem nos ajudando, essa nova direção que entrou agora na Prefeitura de Quatro Marcos, vem nos ajudando e a gente consegue um segundo título, muito importante para a gente, muito importante para o município, que dessa forma vai valorizando mais a gente. É difícil, a gente sabe que é cansativo, viajamos duas horas e meia de viagem, chegamos aqui desde as oito horas da manhã, estamos jogando direto, não perdemos nenhum jogo e isso faz com que a gente tenha muita vontade de continuar lutando ainda e honrar o Futebol Feminino de Quatro Marcos. Logo após a última partida, que se deu por volta das 22 horas, jogadoras das três equipes melhores colocadas receberam troféus, medalhas e premiação em dinheiro, sendo R$ 100 para o terceiro lugar, que ficou com o Adrianópolis, R$ 500 para Campos de Julho e R$ 1.000 para a campeã de São José dos Quatro Marcos. Uma das organizadoras do primeiro torneio de futsal feminino de Pontas e Lacerda, Lucenide Oliveira, agradeceu o apoio da Prefeitura de Pontas e Lacerda e da Câmara Municipal. O apoio foi fundamental, o apoio da Prefeitura, da Secretaria de Esportes, pela divulgação, CD na quadra, materiais esportivos, fora a Câmara de Vereadores e alguns comércios também que nos ajudaram bastante. Está dentro da expectativa de vocês? Sim, sim, a expectativa é muito grande. A nossa premiação é de R$ 1.000, tivemos a colaboração dos vereadores Romes, da Secretaria de Esportes, com os troféus e medalhas, o vereador italiano, que deu a segundo lugar, e entre outros vereadores, Zé Binho, Kiharinha, Anderson, que nos ajudou muito. Eu agradeço muito essas pessoas que nos ajudaram, porque a emoção é grande de estar conseguindo realizar esse primeiro torneio, que está sendo fundamental para a sociedade feminina, que é jogar futsal.